Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. Pedro Cardoso, o eterno Agostinho Carrara de A Grande Família, recebeu uma notícia difícil referente ao seu trabalho. Acontece que um projeto criado pelo ator chegou ao fim e ele foi demitido. Para quem não sabe, o ator foi demitido da Globo após o fim da Grande Família em 2014 e agora, anos depois, enfrenta uma nova demissão. Dessa vez, da HBO Max. De acordo com o jornal O Globo, a série Área de Serviço criada por Pedro Cardoso e Graziella Moreto teve seu fim decretado pelo canal. A série foi cancelada após denúncias de abuso no set de gravação. Os problemas nos bastidores foram tantos que até um grupo enviou uma carta à direção pedindo demissão. Além disso, Pedro Cardoso acusou a produtora de roubar a sua criação e ainda ressaltou que a série foi modificada. Eu estou aqui para enterrar uma criação minha e de Graziella que foi assassinada e ainda recém-nascida pelo dueto Produções e pela Warne Media. Tenho dito que Graziella e eu tivemos a liderança da autoria da série Área de Serviço, que foi roubada de nós pelo dueto com a conivência de administradores da Warne Media, disse o ator. O artista afirmou que procurou a Monique Gardner Berg, que é sócia da dueto Produções, para a produção da série autoral que posteriormente seria exibida na HBO. Porém, segundo ele, a profissional teria se aproveitado quando a Warne Media comprou a empresa AT&T, que era a antiga detentora da HBO, para ser colocada como única responsável pela série. Atualmente, Pedro Cardoso prefere levar uma vida discreda longe dos holofortes, aparecendo apenas esporaticamente em entrevistas. Contudo, muitas pessoas não sabem que ele é casado desde 2007 com a atriz Graziella Moreto, que também é uma ex-atriz da Globo. Juntos, os dois são pais de três filhas.